Traga o boquê, traga o boquê, yeah, yeah Tinha quem me passou a visão Foi vistando a minha dragomba Puxou, eu sou o Nexistar Passa o vilão com o golpe do dragão Escolta o poder evidente Olha meu band na frente Tô Murphy de treinar pra tampa estourar Vou ouvir eles chamando de deuses, deuses Olha o batalho, bota fogo queimando esses deuses, deuses Um puta lendário impressionando esses deuses, deuses Não acredito que isso é Uma rebola gravitacional Tipo o verde da família é real Eles chamam de deuses, deuses Vários mortais, bota fogo queimando esses deuses, deuses Um puta lendário impressionando esses deuses, deuses O cheiro é tridimensional Fogo, o arame, capa, anormal O gai, oh, jai E eles dois chamam de deuses, deuses